Música Como está a qualidade do transporte público que chega e sai do campus da UFSM? Para achar uma resposta a essa pergunta, o Grupo de Estudo em Mobilidade Urbana, o GEMOB, do curso de Engenharia Civil, realizou um levantamento sobre a lotação, quantidade e os horários de ônibus. A ação aconteceu de 5 a 7 de maio. No meio do semestre, fora de feriados, portanto são realmente dias padrões, dias típicos, onde está se fazendo um levantamento, desde as 6 horas da manhã até as 24 horas, ou seja, desde o primeiro ônibus que acessa o campus até o último ônibus, do transporte regular de passageiros. O monitoramento é uma demanda da Pró-Reitoria de Infraestrutura, a Pró-Infra e do Gabinete do Reitor. Para avaliar a lotação, os integrantes do grupo fizeram as observações nas paradas de ônibus da Avenida Rorém. A gente tem uma planilha, aí a gente anota cada ônibus que passa, o horário, a hora, minuto e segundo. Aí a gente faz o contraste visual, que é a lotação, que vai de 1 a 6. E também a linha do ônibus, e a gente consegue pegar também o número do ônibus, que é importante para ter o controle. Ao todo, são 9 linhas que chegam e partem da Universidade. O monitoramento quer melhorar a distribuição dos horários e a qualidade do serviço. Depois da análise, será feito um relatório com os dados obtidos nestes 3 dias de monitoramento. Ele será discutido com a Pró-Infra e o Gabinete do Reitor. E se vai avaliar quais são as condições que podem ser tomadas, ser necessárias, para a melhoria do sistema. Para a melhoria do sistema, de que forma? Olha, pode acontecer que em alguns horários estejam sendo necessários acrescentar mais oferta do sistema de transportes. E talvez até mesmo pode acontecer que em alguns horários não seja necessária a oferta que acontece. Isso só vai ser possível após a avaliação estatística de todos esses dados. O documento deve ficar pronto no final do mês. O grupo já planeja monitorar também a duração do percurso do centro à universidade e vice-versa.